Olá, bom dia para você. Chega mais porque o Ouro Filho em Campo está começando. A gente está ao vivo para todo o Brasil, direto da sede da nossa Ouro Filho Saúde Animal, localizada em Cravinhos, no interior de São Paulo. Já estamos caminhando para metade de setembro e a chuva ainda não deu as caras. Só que é bom você, produtor, se preparar aí na fazenda, porque na hora que chover de vez, vai aumentar a proliferação de carrapatos. E nossa missão é te dar solução para esse problemão da pecuária. Mas só quem vai te dar as ferramentas é o médico veterinário Gustavo Paranhos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Juliana. Prazer estar com você de volta. Prazer é nosso. E ó, não adianta o carrapato tira o sono de qualquer produtor. Então aproveite para tirar as suas dúvidas, viu, pelo 0800-941-2000. Ou então use o WhatsApp 16981818687. Perdão. Gustavo e eu estamos esperando a sua participação. Bom, Gustavo, eu acho que pra gente começar a nossa prosa, né, é bom a gente deixar uma coisa bem clara, que a gente não é contra a chuva, né? Pelo amor de Deus, tem que chover, né? Exatamente. Tem que vir a chuva aí pra trazer de novo aí a fartura, trazer de novo aí o pasto brotando. A gente precisa muito disso. A chuva é vida, né? A chuva é vida. Mas por que a tal chuva, Gustavo, aumenta a proliferação de carrapatos? Então, como eu próprio falei, a minha produtora tem que estar esperando a chuva pra começar a brotar de novo a pastagem. E com a brota da pastagem, o carrapato, ele fica com uma facilidade mais... Ele vai ficar com uma... Ele vai ficar mais fácil ele chegar no seu hospedeiro que o bovino. Então, o passo sobe, ele consegue chegar mais fácil no seu animal. E quando tá muito quente, ele mata um pouco a proliferação do carrapato. Então, ele consegue segurar. Então, quando não tem chuva, calor e o passo fica ralo, a gente consegue controlar o carrapato sem usar a parte química. Então, fica fácil pro produtor. Agora, quando tem a chuva, o passo causa um bioma favorável ao carrapato, a proliferação é muito mais alta. Aí, você vai ter que entrar com o químico pra conseguir controlar o carrapato, não só na pastagem, como também no animal. Então, tem como controlar esse problema no período chuvoso. Sim, temos sim. É toda a parte estratégica que o Orofino preza bastante em fazer não só o controle no animal, mas sim também no ambiente. Mas, Gustavo, me fala uma coisa. O que é o tal do controle estratégico? O que isso significa? Controle estratégico nada mais nada menos, amigo produtor, que é saber o que você tem de problema. Então, você sabe o tamanho do seu problema, a quantidade de carrapato que está no seu animal e aquilo lá, se ele está dando prejuízo ou não. E a hora que você tem que entrar com o químico ou se você vai ter que entrar com alguma estratégia na pastagem. Então, a nossa ideia é o quê? É te municiar de informação pra saber o que momento correto você tem que fazer os processos com o seu animal. Então, a estratégia é quando eu vou fazer, que forma eu vou fazer e por que eu vou estar fazendo todo esse processo com o meu animal. Então, isso a gente vai estar denominando como controle. Então, a gente não quer acabar com o carrapato, mas sim controlar de uma forma que ele tenha um convívio com o meu animal e não atrapalhe a minha produtividade. Essa é uma informação importante, né, Gustavo? Porque o produtor vai ter que conviver com o carrapato, não pode liquidar ele de vez, né? Exatamente, porque aí o amigo produtor vai ter um outro tipo de problema. Se ele tiver que tirar o carrapato totalmente da propriedade, ele pode vir a ter depois uma tristeza parasitária na hora que ele tiver que entrar em contato com o mais velho, o animal. Ele vai ter uma dificuldade muito grande em controlar isso dentro da propriedade. Então, a gente tem que entender que isso é controlável e não acabar com ele. Porque acabar também é ruim. Então, por isso a gente fala estratégia, é conviver com ele e saber como conviver. Muito bem, então a gente vai te ensinar como fazer esse controle. Pega aquele papel, aquela caneta, já vai se preparando para anotar. Porque como eu disse no início, o Gustavo trouxe as ferramentas para você usar aí na sua fazenda. Porque pausa na prosa, eu gravei uma mensagem muito especial que eu quero dividir com vocês. A Orofino Saúde Animal e a Alvorada estão sempre juntas para levar sanidade ao rebanho brasileiro. Agora elas se uniram para também fazer o bem. As duas empresas apoiam a construção da unidade do Hospital do Câncer de Barretos em Palmas, no Tocantins. E olha só, no dia 23 de setembro vai acontecer o leilão Direito de Viver em Araguaína, no Tocantins, totalmente em prol da construção do hospital. Para você que é da região, o evento vai ser realizado no Parque de Exposições da Ir José Lourenço, a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. Já para você que é de outra parte de nosso Brasil, o leilão vai ser transmitido ao vivo na página oficial da Orofino no Facebook. É só curtir para acompanhar. Para dar lances, ligue no telefone DDD 63 99975 1200. Construa sua vida salvando vidas. Falei que era especial, né? Então, na próxima quarta-feira, vamos receber um representante do Hospital do Câncer de Barretos, que vai contar para a gente tudo sobre essa ação, viu? E agora vamos ver o protocolo sugerido pela nossa Orofino para o controle estratégico de carrapatos em gado de corte. Hoje é dia de reunir a equipe da fazenda para separar os produtos usados contra os parasitas externos. A propriedade tem o controle do problema, mas não se descuida e segue corretamente o protocolo com Fluatac Duo e Superion. A gente está bem treinado aqui na fazenda, os funcionários estão bem treinados, está sempre de olho. Qualquer infestação, qualquer infestação que seja acima do limiar, né, esperado para o carrapato ou para a mosca, a gente entra com esse tratamento para que isso não saia do controle. O protocolo adotado aqui, quando os parasitas estão controlados, tem primeiro o Fluatac Duo, seguido de duas aplicações do Superion. Se você pensar que os animais estão sem infestação, iniciando um protocolo estratégico com o Fluatac, você vai ter um período de tempo que vai permitir com que o Fluazoron dessa associação já consiga ter uma boa ação. E aí, no intervalo de 35 até 42 dias depois da aplicação do Fluatac, você entra com a aplicação do Superion, porque provavelmente o desafio ambiental já vai estar mais alto e você precisa de uma formulação que é mais potente na eliminação dos parasitas. E uma terceira aplicação com o Superion vai depender aí do nível da reinfestação. Já para os rebanhos infestados, é importante inverter o uso dos produtos, começando com o Superion, aplicando em seguida o Fluatac Duo e repetindo o Superion próximo do centésimo dia de tratamento. Se estiver muito infestado, talvez essa próxima aplicação tenha que ser no intervalo de 30 dias, ou se estiver em um ambiente mais controlado, a gente vai repetir a terceira aplicação com o Superion, que aí vai depender muito da estação climática ou talvez até da quantidade de carrapatos que estão sob os animais. É o médico veterinário a melhor pessoa para orientar sobre o protocolo mais adequado para a realidade da fazenda. Com o produto certo, na hora certa, quem ganha é o pecuarista. Apenas comprar o produto não é o suficiente. A maneira que você vai fazer a utilização dele na fazenda, ela é fundamental para se obter o sucesso do protocolo estratégico. Que dupla é essa, hein? Muito boa. Para isso. Muito boa. Supero e Fluatac Duo. Muito boa, Juliana. Acho que a gente pode até incrementar um pouquinho mais aí, que a gente tem um colosso também que pode estar entrando junto para ajudar nesse controle estratégico. Como os meninos apresentaram agora há pouco para a gente, a estratégia. A gente tem que primeiro conhecer o que a gente está tendo dentro de casa, o tamanho da nossa infestação, para saber o que você vai usar. Porque não adianta nada o produtor rural comprar o produto, se ele não sabe utilizar da maneira correta, em que momento correto utilizar. Por isso que a gente tem uma equipe grande no campo, aí para estar trazendo esse conhecimento e colocando o nosso produto no momento certo, na maneira certa e no momento adequado aí de utilização. É porque a gente viu na reportagem um protocolo sugerido, né? Mas é bom lembrar que cada fazenda tem uma realidade específica. Então, por isso que tem que ter essa orientação. Exatamente. Porque todo mundo acha, ah, é vaca tudo igual e carrapata é tudo igual. Não é assim que funciona, tá? Cada propriedade, ela tem a sua particularidade, ela tem o seu desafio ambiental e já tem o histórico de utilização de químicos, né? Então, a gente tem que saber o que realmente a gente vai utilizar. Eu falo químico para não ficar falando o nome comercial dos produtos. Mas o nosso, que a gente sabe como funciona e o que entrega, por exemplo, o colosso. Ele é um adulticida que ele vai matar o carrapato na forma adulta. Aquela teleógena, aquela forma adulta, o colosso vai limpar de uma forma rápida e mostrando visualmente para o produtor que o animal está limpo. Por outro lado, a gente vai precisar de um produto que é a adulticida, mas também vamos precisar de um produto que é inibidor de crescimento de carrapato. É onde entra o Floatac, é onde entra o Supério, que os dois têm uma formulação semelhante, porém diferentes. Os dois são a base de Floazuron, mas um tem uma particularidade, que tem uma Balmectina, um vermífico, e também é adulticida. E entra também o Fipronil, que é um adulticida rápido, fulminante, que também vai fazer uma limpeza rápida. Então, de acordo com a sua infestação e de acordo com o seu desafio, a gente monta um protocolo adequado. Lembrando, se você tem um veterinário que te assiste, entre em contato com ele e mostre para ele o seu real problema. E também, se tiver alguém da nossa equipe por perto, a gente faz a gentileza de te ajudar da melhor forma possível. A gente faz essa gentileza. Ligue no 0800-941-2000 para saber qual é o profissional da Orofino mais próximo à sua fazenda. Tem um recadinho que chegou aqui, que eu quero ler para vocês. É o Osmar, ele é do interior de São Paulo, eu não entendi direito o nome da cidade, Osmar, você me desculpa, mas ele está falando que ele é fã do programa, e ele está falando obrigado por sempre estar orientando nós da agropecuária. Então, ele está mandando um abraço para mim e também para toda a equipe do Orofino em Campo. Então, Osmar, muito obrigada pela sua companhia. Então, aí, essa é a nossa missão, levar informação, contribuir para o desenvolvimento do seu negócio. E a gente tem esse canal direto aqui, aberto, inclusive, viu? Mande sempre perguntas para a gente poder esclarecer aí para você e, como eu disse, contribuir para o desenvolvimento do seu negócio. Bom, reportagem Flu Attack Superion, apresentações 1 litro. O Flu Attack Duo, há algum tempo a gente veio e mostrou a novidade que é a embalagem de 5 litros. E aí, semana passada, você veio aqui junto com a Fran para apresentar a embalagem de 5 litros do Superion, que é a novidade desse ano, né, Gustavo? Exatamente, Juliana. Amigo produtor, a gente trouxe essa novidade, que é uma embalagem de 5 litros para a gente poder tratar mais animais, a gente otimizar o nosso tempo, praticidade na aplicação, segurança. Então, na questão de gestão de serviço que a gente vai colocar dentro da propriedade, a gente pensou muito bem nessa embalagem de 5 litros e colocar num produto aí nosso que tem um valor agregado muito grande e que precisa ser feito de uma forma adequada. Então, por isso que vem essa embalagem de 5 litros, mostrando que a gente tem consciência que o produtor precisa de ferramentas adequadas. E essa é uma ferramenta muito joia nossa, que vem com o aplicador e fica fácil aplicar, ganha tempo, o animal não sofre muito tempo preso. Então, essa é a nossa proposta. E sempre pensando, não somente no bem-estar do animal, em trocar produto por dinheiro, mas sim também em fazer o bem. Exatamente. É um grande propósito nosso também, né? Sempre fazer o bem. E, ó, o Superon, né, ele é prático de ser usado, assim como o Fluatac Duo, e a gente viu que tem a embalagem 1 litro, embalagem de 5 litros. E aí, eu acho que vai naquela mesma premissa, né? Gustavo, tem que entender a realidade do rebanho para saber quando usar uma embalagem em outra, né? Exatamente. É o tamanho da sua população, o quanto você vai aplicar, em que rebanho você vai aplicar. Exemplo, eu tenho 50, 100 animais, já compensa você comprar a embalagem 5 litros, que você vai aplicar e já tem um produto para reaplicar daqui 30 dias, 42 dias, como foi posicionado nos vídeos anteriores. Agora, se você tem um rebanho menor, em torno de 20 vacas, 10 vacas, aí compensa você estar utilizando o de litro, para você não deixar ele muito tempo aberto. E a gente também pensa também em não deixar lixo dentro da propriedade. Por isso que a gente tem embalagem 5 litros. Então, se a gente só tem a embalagem de litro, eu tenho um rebanho grande de 100, 200 animais, 300 animais, quanto de lixo a gente ia deixar dentro da propriedade? Então, essa também é um apelo, uma visão da companhia Orofino, para que a gente diminua também esse lixo dentro da propriedade. Então, a embalagem 5 litros, ela vem para isso. Não só para ajudar na aplicação, mas também na visão de não deixar também tanto resíduo dentro da propriedade. Bom, tem revenda que ainda está recebendo, né? O Supero 5 litros. Se ainda não chegou, né? Se ainda já não efetivou a compra, é bom já o produtor pedir na hora que chegar? Na revenda parceira? A gente fez uma venda bem grande aí no mês de agosto. A gente está repetindo ela agora em setembro, porque até a visão do produtor rural ia utilizar o produto agora e vem com esse apelo da embalagem um pouco maior, que é os 60% dos nossos consumidores, eles preferem utilizar a embalagem 5 litros. Por isso que a gente foi buscar a customização dessa embalagem do produto Supero. Tá certo. Informações sobre dosagem, uso, né? Tudo o que consta na bula, é só você acessar o ourofinosaudeanimal.com, que lá tem todas as informações, viu? Tem artigo técnico também, o site é bem bacana, viu? Para você buscar informações. Ó, o Osmar que mandou um recado aqui para a gente, ele é de Mirassol, interior de São Paulo. Obrigada, Osmar, mais uma vez. O programa está chegando ao fim. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Juliana, agradeço ao amigo produtor. Lembrando que as chuvas estão vindo, a gente tem que ser agora mais do que nunca estratégicos. É isso aí, vamos ser estratégicos então. Até a próxima. Obrigada também para você que aprendeu um pouquinho aqui com a gente. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Tchau, tchau. E aí